Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os eventos que chegaram aqui no nosso servidor do NIA Mais precisamente nesse dia 14, quinta-feira, o que será que veio de bom cara? Ontem eu dei uma sapeadinha nos eventos, mas era só por texto e hoje finalmente poderemos ver as imagenzinhas Porque diferente do BR, que a gente tem aquela mamata lá onde tem as fotos, a gente pode ver o número de trocas, a gente pode ver o valor de cada ninja No NIA não tem isso cara, então o NIA nesse ponto eles estão a um passo muito atrás da gente O primeiro evento que temos aqui é a loja de Konoha e uma coisa que eu procurei aqui bastante, antes de começar o vídeo eu já tava procurando Era aquele pacotinho do sistema novo, porque eles não colocaram no armazém ainda, eu acredito Ainda não está sendo vendida as paradinhas do sistema novo, que é aquela garrafinha, aquela poção de treinamento Aquela garrafinha azul, sem ser essa daqui, é uma outra Não colocaram pra venda ainda, então é o mesmo padrão Oasis de qualidade É sistema novo, então como eles vão querer pegar muita grana da galera ainda, é só por compra Então tá aqui ó, Ninja Assist Gift Pack, no primeiro dia, logo de cara você já vê Tem um limite de 5 pra comprar, eu acho que é por dia, você pode comprar uma vez no caso Você não pode comprar, não é diariamente esse pacotinho Mas eu vou comprar com certeza mano, eu vou comprar com certeza Eu tava me guardando pra isso, então vou comprar esses 5 pacotinhos aqui Porque vai ajudar demais, e o legal é que você ganha a raspadinha né, você ganha 2 raspadinhas Não dá pra fazer muita coisa, 2 carnival, não dá pra fazer merda nenhuma com isso Carnival é humor Caguei né mano, vou pegar essa porra aqui logo Aí o legal é que a gente pode investir no sistema novo Então eu tô juntando poçãozinhas de treino para poder trabalhar lá no sistema E agora com esse pacotinho vai me dar muita paradinha cara, se liga, cadê? Olha quanto que dá, 50 poçãozinha, aí ele dá um drop aleatório né, só coisa zoada Ele dá essas pílulas que você usa pra poder aumentar o nível dos Ninja Eu não encontrei a bandeirinha ainda, a gente vai dar uma procurada lá Eu tô pensando em upar a minha Mei Lembrando que pra poder liberar o Ninja eu preciso da bandeirinha, eu não tenho Então eu vou, eu vou upar a Mei mano, eu vou upar a Mei agora E o legal é que você vai ganhando muitos atributos secundários Pra não ficar os piores atributos Nossa, pior que o Onoki tá quase upando né Nossa cara, o Onoki tava quase upando É, mas ele é só pra Ninja da Terra, isso aqui complica um pouco Mas eu vou dar uma investida aqui no Onoki aqui Porque como ele tá quase upando Assim que eu tiver a oportunidade A gente corre atrás Lembrando que por enquanto aqui tá dando que é só por treino É, só por eventos Não tá falando que você pode evitar de outra forma Mas a gente perdeu a chance, ó De desbloquear a paradinha lá mano Que merda Porque a gente usava a pílula E aumentava os atributos dos Ninjas equipados com o Onoki, tá ligado? Não é da conta Mas vamos ver quanto de força que deu É, olha quanta de força que dá mano Olha isso daqui Isso daqui foi o que eu peguei hoje né É, mais 50, mais 50, 92, 47, 87, 71, 55 Só com essa brincadeira de poçãozinha Legal né? É bom, vale o investimento gente Você que tá aqui no NA É, dá pra comprar por cupons Então aproveitem a chance Infelizmente não é um Um limite diário É um limite de compra Então, tipo, não vai ter mais nada Eu procurei nos outros e não achei nada É, interessante que eu pudesse comentar É, aí eu achei que pudesse vir a bandeirinha por aqui Não veio a bandeirinha pra compra A gente tava tentando descobrir qual seria o valor da bandeira É, a gente tá entre 2.500 a 5.000 Tá tendo uma, um, uma recarga né É, uma compensação de recarga E tá tendo o que mano? Você pode escolher aqui Tá tendo um Hokage Edo Tensei Você cata 5 frags do Hiruzen E você tem um drop aleatório de fragmentos ou de Itachi Suzano Ou de Hashirama Edo Ou de Naruto 6 caminhos Ou de Minato Edo Cara, olha só tem ninja absurdo aqui mano Killer Bi do Shuriki lá da, da, do, do Chakra E o Danzo Izanagi Ou sem cupons Que louco mano É 25.000 de acúmulo de recarga E além de pegar 5 frags de Hiruzen Você tem um drop aleatório dessas frags Desses ninjas doidas aí Diferente né mano? Diferente, eu gostei Eu gostei Magatama nível 7 Da hora Tem aqui amuletos Não tem bandeirinha aqui Já deu pra ver que não tem bandeirinha Mas tem um pacotinho que tem poções de treino Então galera que for recarregar até 10k Aqui também tem Até 5k também tem poções de treino Então dá pra dar um boost absurdo No sistema novo Com essas poçãozinhas Como vocês viram ali Vai ter compensação de refino né? Benção do refino Balõezinhos coloridos Também tem aqui A troca dele O que que tem na troca mano? Olha, voltou o Baku O Baku é o da fumacinha lá né mano? Que CH2 Aquela invocação nova Tem Minato Jounin Tem Hashirama E tem Naruto 6 caminhos O pessoal achou que o Naruto 6 caminhos Estaria na recarga Eu sabia que ele ia estar na recarga Mas eu não sabia que ia ter um pacote louco daquele Mas os valores vão estar Aí na descrição né? Os valores dos ninjas aqui no evento Vão estar na descrição desse vídeo Então se você quiser saber o valor de cada um Dá um confere na descrição que vai estar lá O que mais vai ter aqui mano? Recrutamento limitado Vai ter esse evento das flores da Sakura Dos girassóis da Sakura Esse daqui quando ele veio a primeira vez Deu uma treta absurda mano Porque o pessoal gostou muito do prêmio de primeiro lugar E dessa vez veio a bandeirinha E veio uma essência dourada Então o pessoal veio de pau duro nesse evento Pra poder gastar Pra poder tentar pegar o primeiro prêmio Aí descobriram que era entre servidores Dessa vez falaram que não seria entre servidores Deixa eu ver se tá falando alguma coisa aqui Aqui não fala Aqui fala que você precisa de 200 flores pra entrar no ranking 50 lingotes pra cada flor E fazendo fases você cata flores Não fala Os jogadores que podem participar Mas pelo que eu ouvi dizer Eles arrumaram tá ligado? Não é que arrumaram Eles deixaram o bagulho mais friendly Mais amigável Porque era todos os servers mano Tava todos os servidores aqui incluso E os idiotinha do servidor 442 Achando que tipo Seria tranquilo entrar na disputa Tomaram no coerrado Porque era entre servers E era mó difícil de conseguir top 1 do bagulho Então tá tendo a bandeirinha aqui Então eles vão pegar essa bandeirinha na galera Tá ligado? No pulo Porque imagina Se você quer pegar a bandeirinha Você vai ter que gastar muito né? Porque é um ranking de disputa de quem encaixar mais Então é meio complicado cara É bem complicado Esse coming across Ah tá Esse evento já veio uma vez mano Esse aqui você faz tipo Você chama tipo um amiguinho seu Para poder fazer Construir um laço de amizade né? Construir uma parceria Aí você vai fazendo fase de grupo com ele E vai ganhando as paradinhas aqui Os pontinhos Para poder pegar os prêmios Aí com esses prêmios você troca não é? Olha lá Aqui você cria um time E escolhe um parceirinho Tá ligado? Tem que criar um time e escolher um parceiro Para poder fazer parceria com você Para você poder participar de fase de grupo As paradinhas Aí você pode trocar por prêmios aqui Não tem nada muito interessante aqui É um evento bem cagadinho Bem dispensável Nem imagino porque que veio esse evento Deve ser porque tá tendo Acho que é dia dos namorados Eu acho No É lá no Na gringa É Valentine's Day Eu não sei Não tenho certeza Mas deve ser por causa disso Então tá tendo aí O eventinho de amizade Amizade colorida Vai ter roleta A roletinha cagada Que vocês já conhecem Tem 10 frag do Madara E 1 frag do Deidara É legal Tá ligado? E aqui o hate das estrelas É bem interessante Lembrando que também tem Sasuke e Rinegan Aqui na troca Tem a roupinha do Han Style Que é muito louca Tem Conan Anjo de Deus Tobirama Edo E a Perereca Que é uma das invocações mais fortes Já lançadas Nesse jogo Então os valores também Desses prêmios Vão tá na Na descrição do vídeo O Sasuke Eu já chuto Que deve tá uns 19 mil É 19 pra 20 Já chuto Então é um valor Que geralmente É cobrado por ele E a roletinha da sorte O que mais? Temos o Aquela compensação Por gastar refinos Por pegar refinos É No dia Pelo que me falaram Você não pode É Deixa eu ver o negócio aqui Pera aí Deixa eu terminar os eventos Aqui acabou já né Os eventos são esses E tem o da 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 Kurama aqui também Que tipo Ninguém liga Nossa De cara Ah não Meu Deus do céu Peguei o que? Magatama Que bosta O que tem aqui na troca? Tem Guren Kakashi E Shisui E a roupinha do ano novo Lá né Aquela roupinha cagada Eu não recomendo trocar Por nada disso não Se tivesse alguma coisa Interessante aqui Tipo Olha o pacotinho de Edos E o pacotinho de É Dos 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 senins lá né Os senins jovens Quer ver? Eu vou fazer um baguinho aqui Eu devo ter refino guardado Eu tava guardando refino O foda de ir Do 7 pro 8 É que eu não vou ter como ir Do 8 pro 9 Nem do 9 pro 10 Mas Eu tô querendo deixar Olha lá Tô do 8 pro 9 8 pro 9 7 pro 8 7 pro 8 6 pro 7 É que tá usando o médio Eu acho que eu consigo ir do 7 E do 6 Pro 8 aqui Porque eu vou gastar os médios E depois eu vou ter 134 avançado Então eu consigo ir do 6 pro 8 Eu vou fazer um testezinho Um test drive aqui Tá rapidão lá Aí eu já uso a benção Vai do 7 pro 8 Ah moleque Cara É assim que rouba refino Rapaziada Já consegui botar Mais um refino no 8 A minha ideia É botar tudo no 8 No primeiro movimento Pra aí sim É de 500 Eu queria muito pegar Uma pílula de polimento Aqui cara Eu queria muito poder investir mais Tá tendo aqueles pacotinho Lá de polimento Eu vou dar uma pesquisada É que eu não quero deixar Esse vídeo muito longo Mas tá vendendo sim Quanto que é? É 10 sefino por 300 Nossa mano Pera aí Calma lá Quantos que eu posso comprar disso? Se eu comprar 10 Vai dar 3k Eu poderia comprar Tipo uns 20 Mas aí daria o que? Uns 200 sefino avançado? É Não 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 daria Eu preciso de 310 Então eu vou acumulando Mais um pouco de refino Eu já consegui pegar Uma quantidade boa Tá certo Se eu gastar mais 10 aqui Eu ganho Essa última compensação Então eu vou comprar Um pacotinho que seja Só pra poder Atingir o valor ali Tá ligado? Do sefino Mas é um eventinho interessante Cara Interessante Faz tempo que eu não gasto com o refino Ah Eu tenho um pacote opcional De refino aqui mano Olha o trolando Olha lá Eu posso catar o refino Que eu quiser Esse aqui eu pego em evento Esse pacotinho opcional E é legal né Porque as vezes Você libera espaço Pra diversos prêmios Quando você coloca Um pacote opcional Desse tipo Porque aí a pessoa Pega Vai ter um slot Só ali Sendo ocupado Por refino E você pode escolher Qual refino Que você quer E cada um tem O seu valor Cadê? Ué Cara Eu não comprei O pacote de refino Nossa Nossa e o cego E o cego Ué E o cego Já que tá lá embaixo Aqui Nossa Vai parar lá embaixo O bagulho É 10 sefinos Eu vou gastar Esses 10 sefinos Aqui então Só pra poder acumular Eu tenho um dos sete Indo pro oito Então eu vou jogar ele pro oito Mas foda que é tipo Em outro movimento Tem nada a ver Eu tava upando De forma geral Tá ligado Pra poder ganhar plano As paradinhas Era uma loucura Da minha cabeça Eu vou jogar Desse daqui Do sete pro oito Aqui É o do primeiro movimento Eu acredito Que ele seja O melhor que eu tenho Ali naquele quesito Ali Nossa Imagina se Upa Seria foda demais Seria muito gote Mas é mais pela compensação Né A compensação Que tá tendo Olha lá Ah moleque Duzentos e quarenta e oito De quinhentos Então eu precisaria De duzentos e cinquenta Refinos Pra poder pegar A pílula descoberta Pegar mais quinze Refinos E as paradinhas Todas Tá bem legal Eu acho Eu acho legal Quando você investe Em esse tipo De evento assim É obviamente Se você quiser Primeiro ataque As coisas Você vai buscar Em outros De outras formas Tipo com chave Mas se você tiver parado Mano Compensa Compensa muito Você tipo Juntar refino E trabalhar Nos dias de refino Vai ter mais um pacote Opcional aqui Pra poder comprar Cem dele Então se pá Eu vou deixar Pra comprar esse pacote Opcional Não sei se vai ser melhor Eu vou fazer uns cálculos Pra ver qual que compensa mais Mas Então é isso Pro vídeo Esses são os eventos Aqui do NA Eu espero que vocês Tenham gostado Conseguimos até upar Um refininho aqui Eu vou ver se eu Vou deixar meu primeiro movimento Absurdo Estou trabalhando nisso Eu quero pegar Mais primeiro ataque Eu tô bem defasado De status secundário Aqui Eu tenho pouco investimento Na minha conta Tenho pouca ferramenta Pouco tudo Mas eu tô correndo atrás Estou correndo atrás De tudo Beleza? Brigadão Pra quem assistiu Então Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Rapaziada Pai Legenda por Sônia Ruberti